Chegou a hora. Bora faturar, gente. Quanto prêmio? A gente começa, Meu Bom Vizinho. Vamos lá? Bora. Meu Bom Vizinho, uma cesta básica pra você. E você escolhe o seu vizinho, quem vai ganhar a outra cesta básica, certo? Certo. Um oferecimento, supermercado, Bom Vizinho. Põe aí, diretor, o computador para processar o ganhador desta sexta-feira. Quem será? Nilton Silva Calcio. Olha aí. A vizinha Neuza Bueno. Parabéns. O Nilton Silva acaba de ganhar, já até escolheu a vizinha, hein? Nossa, você já viu? A Neuza. Então, o Nilton Silva, quem conhece o Nilton, pode avisar ele aí. Você acabou de ganhar a cesta básica da promoção, Meu Bom Vizinho. E a vizinha Neuza Bueno também foi a escolhida. Olha, Israel, e é uma super cesta básica. Não tem nada de básica, tá? Porque ela fica aqui no grupo. Olha, tem muita coisa, muita coisa mesmo nessa cesta, gente. Realmente, Meu Bom Vizinho Supermercado está de parabéns, viu? Show de bola. Porque eles capricham, Israel. Eles capricham na cesta. Muito bem. Seu Nilton, levou, hein? Sextor já levou a sua cesta básica. Hoje é tarde, o pessoal da produção vai entrar em contato contigo para marcar o dia para o senhor retirar aqui a cesta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.